Jogo do Contente, tente, tente, tente Tente ver o mundo pela minha lente Pra viver a vida assim alegremente E pular e cantar, pode vir e jogar Música E aí povo Youtube, tudo bem? Está começando mais Maria e hoje eu estou no lugar que vocês vão amar Quem não gosta das novelas do SPT? Então, eu estou aqui para a coletiva de imprensa da próxima novela As Aventuras de Poliana Que tem no elenco grandes estrelas que já passaram pelo canal Então vem comigo que eu vou mostrar tudo da novela para vocês Vem! Jogo do Contente, tente, tente, tente Tente ver o mundo pela minha lente Pra viver a vida assim alegremente E pular e cantar, pode vir e jogar Jogo do Contente Eu queria perguntar para a Sofia Que você já fez duas novelas aqui no SPT Tique Titas e Cúmplice de Resgate E como você define essa nova fase da sua carreira? Eu acho que uma nova fase Como está fazendo a outra personagem Que é a Poliana Personagem maior que os outros Eu acho que eu fiquei muito feliz Quando eu recebi a notícia E eu gosto bastante de fazer essa novela Tanto como as outras Eu fiz a Maria em Chiquititas E a Dóris em Cúmplices E foi uma surpresa muito grande Agora está fazendo a Poliana Gostei bastante E é uma nova fase Como você disse E eu estou muito feliz E aí, Bela Você fica ansiosa para estrear um projeto? Claro, eu sempre fico muito ansiosa Normal Vai reunir todo mundo para assistir o primeiro capítulo? Sim, já combinei com meus amigos Vai ter pizza Vai ter o quê? Muitas gordurinhas Vai ter todo mundo vir na minha casa E vai ser isso Muita para a gente da Raquel A Raquel é uma personagem Que eu estou adorando fazer É uma personagem muito diferente Do que eu já fiz Uma menina de muita personalidade Neautêntica Que tem uma melhor amiga Que é a Mirella E as duas acabam gostando do mesmo cara Gente, bad vibes Já aconteceu comigo Não é legal não Você mantém essa amizade com a Lari, né? Sim, sim A gente se conhece desde criança A gente se dá muito bem Desde sempre Então foi muito legal Saber que não só ia fazer essa personagem Mas que ia fazer com ela, né? Com uma amiga de verdade Que a química, tipo, é real e tal Muito obrigada, viu? E convido o pessoal para assistir E via a Raquel Dia 16 de maio Às 21 horas no SBT Assista as aventuras de Poliana Eu juro que vai ser muito legal Essa é a segunda novela no SBT O que você está esperando para o Luca? Olha, eu estou falando Que o Luca vai causar Ele vai vir O menino tem a pressão Ele é forte, bate de frente E eu acho que quando ele entra no colégio Aí começa, né? Que você sabe como é o ambiente de colégio E essas pessoas aí costumam causar, né? Então bora trazer uns problemas E vem muita novidade por aí, né? Em geral vem muita coisa Estamos preparando muitas coisas para esse ano 2018 é o ano nosso Valeu, Maria Depois de interpretar a Chloe Em cumprimento de rescate Você vem com sua Gabriela com tudo, né? Conta para a gente Ai, gente Eu estou adorando essa personagem Ela é totalmente diferente da Chloe Sabe? Ela tem os objetivos dela Então ela não desiste desses objetivos Ela vai no foco, assim Cria várias amizades também E consequentemente algumas inimizades Ela vai dar o que falar Só isso que eu tenho que falar dela Você é apaziguadora da turma, né? Você acaba com a briga Pois é, gente A Gabriela está meio intermediando as situações Sabe? Como ela é líder Eu não posso falar do que ainda Mas ela está sempre no meio de algumas discussões Tentando apaziguar Ou até às vezes causa algumas Boa sorte para você Muito obrigada Obrigada E aí, Lari A gente já falou sobre a melhor ela no canal O que mais você pode adiantar sobre ela? Bom, agora ela está chegando Estreia dia 16 de maio Muito divertida Alegre Delicada Com seus dilemas Mora com a avó Não sabe muito bem Como é que vai ser isso daqui para frente Quando ela crescer mais ainda E a avó não está acostumada Ela tem a melhor amiga que é a Raquel E é apaixonada Você já trabalhou com ela, né? Exatamente A Bel Mareira Que é uma grande amiga querida E elas disputam o mesmo menino E isso vai rolar muita coisa aí Muito chão Que a galera vai poder acompanhar E ela tem um pouco de você na parte da dança, né? É Eu acho que a Mirela é uma menina Que ela sonha muito Que ela é muito divertida Ela é um pouco estabanada E eu tenho um pouco disso também Um pouco desajeitado e tal E eu trouxe bastante isso para ela Essa coisa verdadeira, pura Que ela se diverte Que ela não está nem aí Ela faz errado mesmo e assume E às vezes fica com vergonha Então isso é bem legal dela Obrigada Boa sorte para a Mirela E para você também Obrigada, Maria Beijo Conta para a gente sobre as suas personagens A Lorena E a Yasmin A Yasmin é uma menina complicada e perfeitinha Que sofreu muito com a separação dos pais Que foi recentemente E ela é meio revoltada com a família Por causa disso A Lorena é uma menina de 7 anos Ela é muito moleca Adora brincar com os meninos Ela sonha em entrar no clubinho deles Só que eles não deixam Então ela tem que fazer vários desafios E ela também ama a natureza Cuida super dos animais Ela tem um formigário na casa dela Dá umas bagunças com ele Mas é isso Você fazendo novela Que não espetei de novo Como é para você? É muito gratificante Foi uma notícia que tipo assim Que eu tomei de surpresa Porque eu estava na minha cidade de Natal novamente Que é Sorocaba Aí eles me ligaram e me chamaram de novo A gente teve poucos dias para voltar para São Paulo É para Sorocaba Para voltar para cá Mas é muito legal Que a gente está se preparando faz tempo Obrigada Sucesso para vocês na novela Obrigada E conta para a gente sobre o Eric O que ele tem de você E o que você tem dele Olha, eu posso falar que absolutamente nada Porque assim O Eric é um cara totalmente arrogante Totalmente de si Meu, nada Porque eu me considero uma pessoa muito calma Muito tranquila E o Eric ele gosta de uma confusão Então Uma coisa que a gente tem é a determinação Eu acho que isso é a única coisa só Obrigada Boa sorte nesse trabalho para você Obrigado Obrigado Você vai trazer muito do Ceará para essa novela Conta um pouquinho para a gente É, graças a Deus eu vou trazer Vou mostrar os cearenses, né Para o Brasil E mostrar que os cearenses também tem talento Vai abordar essa coisa do preconceito contra o nordestino, né Sim, tem muita gente que tem preconceito contra o nordestino E eu acho isso um absurdo Mas eu quero que isso acabe Parabéns pelo seu trabalho Obrigado, viu O que você acha mais legal de dirigir esse trabalho? É com muita satisfação que eu faço esse meu trabalho com as crianças Público Infanto Juvenil E mais um trabalho no SPT, né Como é dirigir as novelas Infanto Juvenil do SPT? Foi muito bom, desde Carrocel que eu venho fazendo Me dedicando às crianças, aos Infanto Juvenil E tem dado certo por enquanto Nós esperamos que Poliana também continue dando certo Muito obrigado Poliana faz parte da minha história, da minha vida E eu li quando eu tinha 12 anos Então isso daí ficou, foi muito marcante na minha vida Então é uma alegria fazer isso E poder explicar realmente o que é o jogo do contente Como você vai me mostrar essa mensagem de alegria com o jogo de contente? Não é uma alegria boba, uma alegria falsa Não, é muito mais profundo Hoje a neurociência explica que a gente pode fazer novas conexões E quando a gente muda a maneira da gente pensar A gente transforma a nossa... Nós podemos transformar a nossa vida com a maneira da gente pensar E o jogo do contente é isso Vamos mudar, né Vamos olhar para o lado do negativo E nos personagens Vocês vão ver que cada personagem tem um ponto Que vai ser transformado E muda a vida deles Muito obrigada, viu É você, viu Quem aí vai assistir as aventuras de Poliana? Pelo que eu vi por aqui, vai ser um grande sucesso 16 de maio, às 9 horas no SBT Então se você gostou desse vídeo Dê seu like, seu comentário Se inscreve no canal E até a próxima, hein Um beijo Dê seu like, seu like, seu like trim e seu like E até a próxima, hein Vamos ver E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto